É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais crentes Velho, meu querido velho, agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio é o meu tempo Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada Pela idade foi vencido, mas caminha a subestrada Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra Só a dor e o sofrimento, deixou a história sem tempo Velho, meu querido velho, agora caminha lento Corro perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o teu tempo Velho, meu querido velho Velho, meu querido velho Eu sou o Deus